Eu disse, essa preta que eu sempre quis Oh, não gostou que eu te dou Olá, bom fogo, esmalte de luz É o regresso da folia, vamos todos celebrar Sou de cantar, hoje eu te amo É o passo que eu sei que faz sonhar É o regresso da folia, vamos todos celebrar Sou de cantar, hoje eu te amo É o passo que eu sei que faz sonhar Hoje eu tô dormindo com emoção Tancioso pra ver o sol nascer Pensando na cara que eu perdi No dinheiro nenhum, o que é que vai vir Eu fiz, o poder vai cruzar o infinito Toda a deseja que eu bata tão bonito É tanta comoção, nem consigo O meu passar, esperança No futuro, nem a sua humanidade É a vida que sempre passa Tem uma luz que domina meu caminho Não me sinto só Desde casa sozinha É o regresso que vem O presente que trai E faria a cabeça Todos vocês mais Juntando família Como você quer Natal é quando eu quiser É o regresso que vem O presente que trai E faria a cabeça Todos vocês mais Juntando família Como você quer Natal é quando eu quiser Em minha vida Em minha vida Nem sempre estou em alegria O triste vem atrapalhar O meu ador Quer acabar Mas não é sua intenção Impede de sonhar O Cristo não quer Contradição Na dessa vez É o campeão É que eu sou feliz 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 Olá, amor Fora, Christmas Thank you O regresso da folia Vamos todos celebrar Sorri e canta Hoje eu te amo Eu acho que você vai A sonhar O regresso da folia Vamos todos celebrar Sorri e canta Hoje eu te amo E é que eu sou feliz Você me faz sonhar Mas eu me vou Quando eu tô dormindo Com emoção Antes de novo O cabelo Só nascer Eu sou tudo A cara que temi Ai, no piretinho O que é que vai ser? Eu vi O que énos Quando eu tô dormindo Por que é que eu pamięcio É que eu o proibido É que eu sinto Nem consigo E não desportar Esperança O futuro é a nossa humanidade, é a vida que segue no passado E ajudando o que o vida é o meu caminho, não me sinto só Esse cara, você que vê, é o velhinho que vem E presente, pra mim, a minha cabeça Somos com meus pais, julgando famílias Como sempre, na terra, quando eu quiser É o velhinho que vem, e presente, pra mim, a minha cabeça Somos com meus pais, juntando famílias Como sempre, na terra, quando eu quiser Vem minha vida, vem minha vida Sem jovem, tudo isso é cria O bicho vem me atrapalhar O meu lado, o que é de lá O mal é sua intenção Me queres de sonhar O bicho vem, outra visão Pra ter salveira campeão Aqui eu sou feliz Nesta verdade eu sempre quis O bicho vem, outra visão O bicho vem, outra visão O bicho vem, outra visão Não é venha, tudo a morrer Vamos todos celerar Sobre e cantar Hoje eu te amo É barco o bicho, cê me faz sonhar E aí, senhoras e senhores, meu amor, um salve-teis para a treta de Escarraja. Aqui, com a porta-vada da Catarina Rodrigues, o mestre Salve-Rosso.